Tá brigando, ó, Ticaca, ó Se ele ganhar um pouquinho de fundo, ele ficar mais corajoso, ó Já dá pra ver, ó É, mais um Mais um, mais um, ó Tá brigando ainda, vou mostrar pra vocês Olha ali, ó Dá pra ver? Tá brigando, ó Tá brigando, ó Tá brigando, ó Tá brigando, ó Alguns vão falar que é o mesmo Não é o mesmo, mano Não é o mesmo, é outro Isso aqui é irmão do outro Mas é eles Fala, pô, é o mesmo Não é o mesmo, não É diferente, ó Não é o mesmo, é outro Feche Tá brigando, ó Tá brigando, ó Mais um, mais um, mais um Muito bom Hoje eu tô boníssim Muito bom Tchau 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 Tchau